Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje no cantinho dos inscritos a gente vai ter a participação da Rita Ferraz. Gente, o vídeo dela tá mega bom. Ela veio com um passo a passo de um vazio criativo, um vazio de reaproveitamento. Então, ó, pessoal, tá muito bom, assistem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O canal da Rita é um canal ainda pequeno, por isso convido vocês a tá indo lá visitar o canal dela. Aproveitem, pessoal, deixem um comentário bem bacana, se inscrevam no canal dela pra dar aquela fortalecida, né, pro canal dela estar crescendo, tá bom, pessoal? O canal dela é muito bom, ela tem muitas plantinhas lindas, ela começa sempre os vídeos dela com louvor. Então, assim, vale muito a pena vocês irem lá conhecer. E eu quero aproveitar aqui no começo do vídeo a falar pra vocês que eu mudei o nome do meu canal, porque antes era canal da Lu e agora eu mudei pro meu nome mesmo, né, Lu Cortiça. Porque quando alguém entrava no YouTube e pesquisava canal da Lu, aparecia vários, vários, sim, aparecia vários. E o meu não aparecia por, pelo meu ser ainda um canal pequeno, o meu nunca aparecia, porque sempre apareciam os os canais maiores, né? E aí o meu nunca aparecia. Então, o meu filho, o Pedro, ele achou melhor mudar pra Lu Cortiça. Agora, quando você entra no YouTube e pesquisa Lu Cortiça, o meu já aparece, sim, imediato, né? Aí já aparece. Então, pessoal, é... Mudei, mas o canal continuou o mesmo, tá bom, pessoal? E quem quiser enviar o seu videozinho pra passar aqui no cantinho dos inscritos, porque, gente, fala a verdade, aqui só tem passado pessoas maravilhosas, vídeos maravilhosos. O vídeo da semana passada, gente, foi maravilhoso. O vídeo da Lili Nogueira, né? É... Quem ainda não viu, gente? Vai lá pra ver um vídeo de superação, de luta, é... Um vídeo, assim, inspirador, né? Então, vale a pena vocês assistirem. É muito bom o vídeo da Lili Nogueira. Então, tem passado pessoas aqui, muito bom, muito bom mesmo. Então, se você gostaria de participar aqui do cantinho dos inscritos, é só você enviar um videozinho pro e-mail, pro e-mail ou pro zap, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, é isso. Bora pro vídeo da Rita Ferraz. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita Ferraz e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo mostrando como eu vou fazer, como eu vou montar um vasinho usando esse suportezinho aqui, olha, que era um pé de armário, um pé de armário e uma... e um potinho de margarina. Eu vou precisar desse suportezinho aqui, um potinho de margarina e um arame. Aqui nesse suporte, eu fiz esses furos aqui, olha, um de cada lado, que é onde eu vou encaixar o fundo, esses dois furinhos aqui, olha, pra... pra apoiar o potinho de margarina. E o nosso vasinho vai ficar assim, olha. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, nós vamos passar esse arame por esses furinhos aqui, olha. Vamos entortar aqui. Se tiver desse jeito que o meu tá, você dá uma apertadinha com o alicate. E aí, nós vamos passar cada ponta do arame em cada desses dois buraquinhos aqui. E aí, nós vamos passar cada ponta do arame em cada dos buraquinhos aqui. E depois, com o alicate, nós vamos prender o arame. Nós vamos aqui prender bem o arame. Vamos apertar o máximo possível. Depois de apertar bem, olha, ele vai ficar bem firme aqui. Você pode cortar o arame, se você conseguir. Eu não consegui, por isso eu deixei ele lá. Eu simplesmente apertei bem ele no fundo com o alicate. E aí, você vai decorar o seu vasinho de acordo com o seu gosto. Eu pintei o meu botinho aqui com... Era tinta branca, PVA, com umas gotinhas de corante amarelo. Passei uma tinta verde aqui em volta. E nesse suportezinho aqui, eu... Eu tindi com tinta PVA verde. Só que eu vim dando batidinhas com a esponja. Porque a minha pintura com o pincel não fica muito bom. Aí agora eu vou fazer umas florezinhas com esmalte. E agora mesmo eu volto, gente. Vou buscar minha cesta de esmalte, gente. Olha a quantidade de esmalte que já não serve mais pra usar nas clientes. E aí eu vou fazer algumas folhas. Folhinhas. Com qualquer cor. Olha. Vou decorar ele todo com folhas. E você decora com a cor que você... Que você preferir. Eu vou fazer várias folhas com algumas cores. Eu gosto muito de folhas, gente. Por isso, eu escolhi decorar meu vasinho com folhas. Folhas... Folhas... Do outono e inverno... São assim mais... Mais nessas cores, né? Mais avermelhadas, marrons... Eu vou pausar o vídeo e volto daqui a pouco. E olha como ficou o meu vasinho, pessoal. E olha como ficou o meu vasinho, pessoal. Agora eu vou colocar a terra, vou plantar e volto pra mostrar pra vocês. E foi assim que ficou o meu vasinho, gente. Olha que lindinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de participar do cantinho dos inscritos aqui do canal da Lu. Muito obrigada, Lu, pela oportunidade de poder estar participando. Eu te agradeço de coração. Eu te agradeço de coração. Eu plantei aqui no vasinho uma patinha de urso. E foi assim que ficou o meu vasinho. Espero que vocês gostem. E fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor e Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. E aí, pessoal? O que vocês acharam no vídeo da Rita? Muito bom, né? Vocês vêem com poucas coisas, com coisas que às vezes ia pro lixo. Dá pra reaproveitar, dá pra fazer vasinho criativo, né? Eu mesmo, eu preciso... Eu vou copiar a ideia dela. Mas é porque lá na minha lojinha, eu tenho muito carretel de fita de cetim. Que dá também, dá super certo de fazer. Eu quero tá fazendo um bem parecido com o dela. Então, pessoal, olha que lindão que eu escolhi pra colocar aqui. Lindo, né? Esse cacto. Eu ainda não sei a identificação dele. Mas ele é um cacto meio azulado. Ele é bem bonito. E eu tava aqui fazendo meus artesanatos. Olha, tá. Isso aqui é uma encomenda. Esse aqui também eu tô fazendo. Tenho que fazer a parte da correia também é encomenda. Aí, eu tô aqui trabalhando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a situação aqui da mesa. Olha a situação que fica a mesa. Cheio de pérolas. Aí, eu tava aqui fazendo. Falei, vou parar um pouquinho pra gravar o vídeo da Rita. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. E vão lá, dá uma forcinha pra Rita. Tá bom, pessoal? Vamos ajudar o canal dela a crescer. Um beijo enorme pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e do vergonha đểeteixantação. Tchau.